O cara gostava de te ver. Sim, sim. Ele gostava muito. Ele pedia. Ele pedia. Ele me levava pra casa de swing. E eu saía com outros caras. E não era só sair, né? Eu tinha que sair e ainda humilhar ele. Falar que ele não tinha... O pinto dele era pequeno pra mim. Que ele não aguentava. Então eu tinha que dar pra outros caras. Os caras tinham que humilhar ele. E era assim. Que doideira, velho. Minha avó sempre teve certa, né? A gente vai ver coisa nesse mundo. Minha avó, ela sempre teve certa, né? E agora assim, tinha esse combinado de que ele gostava de te ver dando pro outro. E se algum dia você desce sem ele saber pro outro? Foge desse combinado ou rola também? Eu podia dar pra outro, no entanto que eu podia dar pra quem eu quisesse. Tá. Mas assim, se ele não tivesse presente, eu tinha que depois falar pra ele, né? Na verdade, assim, eu falava pra agradar ele. Quanto mais corno ele se sentia, mais feliz eu ficava. Meu Deus do céu. Isso aí é uma loucura, né? E você podia inventar? Tipo assim, um dia, mano, você foi lá no supermercado, aí não aconteceu nada. E você chega, nossa, eu dei pro cara, sentei na rola dele e não aconteceu nada disso? Então, mas não precisava, né? Eu sou louco o suficiente pra fazer algo do tipo. Você fazia e só contava. Eu só contava. E ele adorava. É pra contar pra ele, você tocava um berrante e ele vinha. É. Mais ou menos isso. Não, a gente tá brincando com o cara, mas, mano, é fetiche dele. Cada um da sua. Não, não, mas pode, pode, pode. Ele gosta, né? Ele gosta. Ele vai estar todo feliz porque ele sabe que é ele. Não, não, não. Vamos xingar ele. Ah, é o boizão! Peraí. Corno! Os melhores, a galera dos nossos comentários, eles são maravilhosos. Eles mandam cada comentário, então manda aí, vamos humilhar nos comentários o ex dela que gostava de ser corno. Então, se você tiver comentário maldoso, você vai ajudar ele. Isso, isso aqui virou um corte, então, pessoal. Virou um corte? Um corte. Aqui embaixo você vai mandar um comentário pra ele ficar feliz, gente. Então, chama de corno, boizão, o irmão da vitória. Brocha. O que humilhar mais ele, ou seja, vai fazer ele feliz, a gente fixa no topo dos comentários. Se a gente tiver mais curtido, a gente vai fixar. Vamos fixar. Humilha ele porque ele não vai ficar triste, inclusive ele vai gostar. Vocês vão estar fazendo um favor de mim. É capaz dele aparecer lá e mandar palminhas. Mandar mais, galera. Mandar mais que é verdade. Ele vai ficar de pau duro. Isso é fato. Olha, galera, vocês vão estar... Quando ele vem, vai estar de pau duro se masturando. Isso é fato. Que legal. Você tem contato com ele ainda? Tenho, eu falei com ele. Ele viu eu falando com ele antes de vir. Eu vim, que eu estava falando pra cá. Vocês estão juntos? Não, ele é... Não, não. São amigos. São os amigos, né? O sonho dele é casar, mas não dá. Tá. Eu não ia casar com aquele corno. Não, não tem como casar com corno. Aquele cor, não. Não. Ele tá todo feliz.